Foi realizado nesta sexta-feira, dia 5, a posse do novo prefeito de Piem, João Padeiro e do vice Pedro Zanqueta. A cerimônia foi realizada na Câmara Municipal e contou com a presença maciça dos pienenses e de autoridades estaduais e federais. Com a posse do nosso amigo João Padeiro, com certeza o deputado vai estar trabalhando ainda mais em prol de Piem aqui em toda a nossa região e junto à Assembleia Legislativa, junto ao Governo do Estado, cada vez buscando mais recursos para que a gente possa investir nessa bela cidade. Olha, Sete, é um prazer estar aqui, é um privilégio poder representar o senhor governador e também o senhor secretário. Com certeza o Governo do Estado pode já estar ajudando através de emendas, através de convênios, através de projetos que já estão sendo desenvolvidos desenvolvidos e vão ser desenvolvidos ainda, principalmente na agricultura familiar, que é o mais carente da região. É verdade, foi uma experiência que eu tive lá, uma experiência muito boa. Teve um momento de dificuldade, mas a gente soube encarar e agora estamos retornando à casa aqui, assumindo a presidência novamente. E lógico, junto com o prefeito, a gente faz parte da mesma equipe de política, vamos com certeza fazer um bom trabalho. A gente está batalhando muito, não só por PEM, mas por todas as cidades paranaenses, está levando as casas populares para quem mais precisa e para quem mais tem necessidade. Pedro Zanqueta, que fez um discurso emocionado, reafirmou seu compromisso de ajudar a governar para os mais pobres. Eu acredito sim, que nós íamos fazer um bom trabalho, é um espaço curto de tempo, mas estamos entrando com determinação, vontade de trabalhar e acima de tudo, olhando, não há partidário, não há essa que votou, não votou. A nossa cidade merece uma boa administração e o que depender de mim e do João Padeiro, tenho certeza que nós íamos fazer um bom trabalho para essa cidade. Uma oportunidade única para um pienense, orgulhar sua cidade natal e realizar uma administração para todos. Para mim é uma alegria poder estar sendo eleito e hoje estar assumindo a prefeitura de PEM. Ao longo dos anos busquei por esse momento, sempre disse durante a campanha que me preparei para esse momento, busquei as parcerias necessárias e junto com o Pedro Zanqueta, vamos fazer muito por essa cidade que tanto merece. E hoje já mostrou e cumprindo uma das primeiras propostas que era em compromisso de reduzir os cargos na administração. Fala um pouquinho rapidamente dos colaboradores que assumem ao seu lado as secretarias. Bom, era um compromisso nosso de campanha de reduzir, é um compromisso que eu assumi aqui na Câmara Municipal durante a campanha, na sabatina que houve, que eu ia cortar em 30% e a gente foi além, a gente cortou mais. Mas oportunizei também durante a campanha de falar que a gente ia priorizar para os funcionários de carreira, para que pudesse também estar envolvido na administração da cidade. E hoje temos a oportunidade da Secretaria de Educação ser uma funcionária de carreira, ter a Jaqueline que é uma funcionária de carreira, ter o Moacir que foi vereador e era funcionária de carreira do município, então vai estar contribuindo, é técnico agrícola, ter o Jair, que é uma pessoa que tem me acompanhado ao longo dos anos, Jair Cordeiro, é numa pasta importante com a saúde, um cara competente, que acredito que vai fazer um bom trabalho. Temos aí a procuradora jurídica que vai dar o amparo legal, que vai dar a tranquilidade para a gente fazer as educações dos atos dentro da prefeitura. Temos aí o Antônio Negrela que já foi virador da cidade, é um cara que conhece das estradas e precisamos dar um novo modelo nas nossas estradas, mas juntos já conversamos, eu, ele e o Pedro e a gente vai fazer isso. E assim, esqueci de algum secretário, não lembro agora, mas a minha esposa Carla vai estar na ação social aí, atendendo a população mais carente da cidade. Enfim, trabalho começa agora, manga arregaçada e Piem para todos. Piem para todos, qual o nosso logo de campanha? Piem acima de tudo e Deus acima de todos. E a gente pôde ouvir aí na cerimônia de posse, onde foi falado muito dessa questão religiosa, tivemos a oportunidade de ouvir o padre Tiago, o pastor Joel, que veio representar o pastor Marcelo, tivemos a oportunidade de ouvir o próprio João, meu xará lá da agricultura, também falando muito dessa questão e precisamos, de fato, sabe, ser de mentes a Deus e para que a gente possa fazer um bom trabalho e que ele nos proteja para fazermos um bom trabalho. Prestigiando a solenidade, o deputado federal Toninho Vandichers reafirmou seu compromisso de continuar a colaborar com o município, com recursos e emendas junto ao governo federal. Sete, você sabe que nós já apoiamos o João na eleição passada, não conseguimos sair vitorioso no apoio ao João, mas eu creio que saímos vitoral sim, porque se tivesse acontecido do João ter sido eleito, quem sabe Piem estaria melhor do que estar hoje, porque tudo que aconteceu, quem sabe não teria acontecido, mas Deus quis assim e agora eu quero dizer a você que está nos assistindo, que o compromisso meu eu vou cumprir, já está vindo um caminhão, uma rescavadeira, caminhão, uma reta, um ônibus e mais para a saúde 100 mil reais, já são um milhão de reais que eu me comprometi para mandar já este ano para Piem. E está vindo, vai vir, vai chegar aqui para que o João, para que o Pedro possa usar desses recursos na educação, recursos da saúde, recursos para fazer a infraestrutura, um caminhão e uma reta é muito importante para o município, são quase 600 mil reais já destinados aqui para o município, só nesses dois equipamentos, um ônibus escolar são 250 mil reais, então pode ter certeza que nós vamos fazer um bom trabalho junto com o João aqui, beneficiando o povo de Piem. Agora é governar para todos e juntos continuar a fazer muito mais por Piem. Aplausos